Fala aí galera, aqui quem fala é o Void, e se vocês gostam de jogos de estratégia variados, com ocasional jogo de RPG, roguelike ou ação, desde que tenha um elemento cooperativo ou online, venham conhecer o meu canal, beleza? Então valeu e falou! E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Risão Brutalidade, estamos de volta com mais um episódio da nossa série do Stoneheart, e a gente acabou de ser ameaçado, e tá vindo uns goblinzinhos atacar a gente, e eu vou fazer isso aqui ó, que se foda mano, nem ferrando, eu ainda vou arrebentar tudo isso aqui deles. Como é que os caras vão fazer um assentamento na nossa casa aqui assim né? Tá achando que é assim né? Olha, cagando de medo. Bom, vamos matar esses manas aqui. Nossa, tem muito goblin. Nossa. Olha, tá vendo? Tem um assentamento deles aqui ó. Vamos ver o Daily Update. Opa. Opa, mais uma pessoa, deixa eu ver esse cara aqui. Eu renomeei as pessoas. Bom, 4-4, 1-6-4, quem dá a Lissayar? Bom, esse cara aqui vai ser o... O novo... Footman. Ia, será que a gente vai dar conta de derrubar esse cara aqui? Não. Bem, vamos fazer o seguinte. E pra cá. E pra cá. Deixa esses caras aí, daqui a pouquinho a gente vai ver. Olha esse goblinzinho aqui, vagabundo. Ótimo. Não, não vai lá não, rapaz. Cancel o combate order. Defende this location aqui. Pronto. Volta. O lance todo é, se a gente vim aqui... Vamos cancelar as ordens aqui. Clear... Ah, não. Cancel task. Isso aqui. Tá vendo? A gente tem algumas coisas aqui, ele tem uma ovelhinha e tal. A gente vai precisar dar uma limpada nisso aqui. Mas antes, o nosso pessoal precisa se curar. O que a gente tem que fazer aqui, nesse momento, antes disso, vamos lá. Um salve pra Jéssica Souza. Um salve pra Edward Army. Um salve pra Atlas. Um salve pra Bruno Rafael. Um salve pra Igor Gomes. Esse kendale acabou de chegar. Um salve pro QFence. Um salve pra Cico. Um salve pra Azuki. Um salve pra Temi. Um salve pra Magnata. Um salve pra Andrei. Um salve pra Henry Meireles. E um salve pra Vitor Mil. É isso aí, galera. Sejam muito bem-vindos ao canal do Rizão. Sejam muito bem-vindos à série de Story Heart. E não esquece de dar aquele like, compartilhar, comentar. Se inscrever no site do Facebook nosso. E não esquece de apertar o sininho. Porque agora o YouTube só manda vídeo pra você se você colocar sininho. Então, não esqueça disso. Bom. A gente precisa curar. Agora vamos dar uma olhada aqui. Pra fazer isso aqui, a gente tem que estar level 2. E ainda não estamos level 2. Tem que fazer bastante coisa aqui ainda. Bom. Vai curando aí. Lá. Vai curando. Descansando aqui. O bicho pega. O negócio aqui é complicado. O negócio aqui é complicado. Os Farmers. E deixa eu ver. Bom. Nós estávamos com um probleminha que ele não estava construindo nada. E vamos ver se agora vai começar a construir. Agora voltou a começar a construir. Ótimo. Ele parou de construir. Não queria construir de jeito maneira. Bom. O que eu vou fazer aqui? Desse lado. Aqui eu vou. Depois eu vou destruir. Esse. Esse pedaço. Mas aqui. Aqui eu vou fazer a cozinha. Que é nessa área aqui. Então a cozinha vai ser uma. 10. 20 por 10. Isso aí. Vai ser uma casa terra. Vamos colocar. Organizadinha aqui. Cozinha grande né mano. Mas o cozinheiro tem que ter espaço. Para ele morar. Para ele poder fazer o que ele quiser. Aqui dentro. Opa. Invaders Approach. Coletando recursos aqui. O negócio está pegando. Ótimo. Vamos lá. Bate. 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 Pronto. Perfeito. Tá. Então assim. Vamos voltar aqui na nossa construção. Ok. Agora. Vamos colocar assim. Para eu poder enxergar exatamente o que eu estou fazendo. Ok. Aqui. Vamos colocar uma porta. A gente não consegue fazer a Double Door né. Ainda. Wooden Door. Só portinhas vagabunda. Bom. Vamos colocar a porta aqui. Na verdade. Vamos botar ela bem aqui na ponta. Aqui assim. Ok. Aqui. Tá bom. Aqui dentro. Cadê as camas? Ele ainda não pode fazer? Eu não estou entendendo aqui. Furniture. Ó. Farmer level 1. Min Bed. Vamos fazer uma Clay Bed. Vamos. Aqui. Vamos ver. Não. Ficou horrível isso aqui. Aqui. Eu consigo fazer o Dresser. Table for one. Stone table. Uma cadeira aqui. wall decorações. Na verdade aqui a gente já pode colocar uma janela. Aqui. Uma janelinha. Assim. Nada mal. Decorações. A gente tem pouca coisa aqui ainda né. Aqui. Aqui. Olha que da hora. Aqui na parede. Um mosaico aqui assim. Outro mosaico aqui na parede. Bacana né. Aqui. Não. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos usar essa cor aqui. Aqui. Ah tem que... Deixa eu puxar tudo aqui. Eu acho que eu vou conseguir botar uma... Uma porta aqui. Não. Será que aqui eu consigo? Como é que eu faço pra botar uma porta? Opa. Um ladrão. Ah. 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 Os caras estão começando a... A querer atacar a gente aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Cancela essas ordens. E vamos mandar pau aqui. Nós temos três caras. Um com a picareta né. Mate, bate, 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 bate. Aí, vamos matar esse cara aqui. Trouxa. Morreu. 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 Agora vamos explodir tudo aqui. A Goblin. Tem problema não. A gente vai matar tudo. Tudo que tiver no caminho vai pro saco. Ótimo. Ó o Goblin roubando as coisas. Mas a gente vai matar ele. Então não vai dar nada. É. Bom, vamos voltar aqui. O desenho da nossa casa aqui. Pois é. Eu tô tentando fazer uma... Uma porta. Mas eu não tô conseguindo fazer uma porta aqui. Free standing walls. Hum. Vamos ver. Vamos ver. Aqui. Coluna. Light ash. Light ash. Tudo. Vamos ver se agora eu consigo botar uma porta aqui. Hum. Agora eu consigo. Legal. Perfeito. Ó que legal. Tá vendo? Uma portazinha. Porque é aquele onde ele dorme, né? Cara. Caminha dele. Tem as paradas dele e tal. Tem que ter um pouco de privacidade. Hum. Vamos ver o daily update. Ui. Conseguimos mais uma pessoa. Ótimo. Hum. Agora desse lado aqui. Aqui a gente vai construir as coisas de workshop dele. Hum. Weaver. Não. Como a gente precisa promover ele primeiro, né? Tá. Então vamos... Vamos promover o fazendeiro aqui pra cozinheiro. Cookers. Vamos ver se agora... É assim que ele... Assim que ele for promovido. Eu preciso voltar. Hum. Ó. Esse cara aqui, ó. Vai ser um... Um footman. Com certeza. Com certeza esse cara vai ser um footman. Vamos ver se a casa aqui... Já... Hum. Cadê? Aí agora apareceu. Stone Caldrum. Ótimo. Aí. Tem que dar um clique nela aqui pra aparecer. Hum. Stone Caldrum. Hum. O que que é isso aqui? Stone Mill Grinder. Tá. E agora... Nós vamos colocar uma Stone Chest aqui. Stone Chest aqui. Stone Chest aqui. Hum. Aqui do lado. Hum. Que a gente possa pôr outro Stone Caldrum aqui. Hum. Vamos botar umas... 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 Janelinhas. Aqui. Aqui. Bom. Aqui eu posso pôr uma janela desse lado aqui. Hum. Umas... Umas... Não. Vamos voltar. E botar a janela um pouco mais baixo. Aqui. Aí. Mas tá fora de padrão, né? Porque as janelas são todas altas. Tá. Tá. Invader Approaches. Nossa, os caras estão vindo por aqui Agora Tá, vou mandar Vamos matar esses caras dessa vez E tirar essa escada aqui Ótimo, é isso aí Tira essa escada aqui Tira essa escada aqui Bom, o monstrão aqui Tá tankando aí Ó, footman level 2, perfeito Ótimo Tem que ter um footman level 3 aí pra gente Botar em mais Não, acabou Ótimo Corny Ah, que árvore Essa árvore aqui devia demorar muito tempo Grizzler Holder, township Como estão as coisas aí? A coisa tá bem, cara Tá bem, tamo indo bem E aí, tão crescendo, tal Os goblins A gente tá matando os goblins Pode ficar tranquilo aí Que tamo matando tudo que é goblins Ahn, uma caravana se aproxima Por enquanto não precisa de caravana agora Que não, que nós estamos trabalhando Vamos botar um pote Aqui Vai ficar bonitinho Ahn 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 Vamos botar Algumas plantas assim Ahn Que que é esse cara aqui? O tapete Aqui Aqui Vamos voltar aqui Será que eu consigo virar o tapete? Consigo Aê Da hora O tapete Ahn Bom Aqui Pra dar uma iluminada Aqui Também Pra dar uma iluminada Uma iluminadazinha básica Ahn Deixa eu ver Se furnitures aqui Se a gente já tem como fazer Umas lanternas aqui Melhores Não Continua Uou Aqui Ótimo Agora vamos botar Oh Ué O que tá acontecendo? Ixi Olha que legal Ficou bacana Ficou bacana hein Aí ó É moleque Legal Que mais Acho que Que é isso É isso mesmo Vamos colocar aqui Casa do Cozinheiro Casa do Cozinheiro Build Pronto Tem nada dos itens Mas Vai rolar Não tem comida Né Tá bom Ah pessoal Calma aqui nessa mesa Tá de boa Tranquilo Olha lá Já conseguiu usar armadura Muita comida estragando Tá vamos ver aqui O que a gente tem de Carpenters Não tem nada Maison Potter 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 Que que é o Climbricks Storage Claypile Será que eu tenho Claypile Tenho Claypile Claypile Pronto Perfeito Aí o pessoal já começou A fazer a construção Você viu que Uma casazinha Bonitinha Organizada Aqui já começaram Já A ficar melhor Conforme vai aumentando O level Eles vão podendo usar Alguns itens Melhores Claypile Claybricks Ótimo Aí ó Então essas Cada lugar aqui A gente vai fazer uma casa Essa casa aqui vai ser Do cozinheiro Aí aqui do lado Vamos fazer um dormitório A gente pode fazer um dormitório Aqui pro Pros fazendeiros Ou pro Herbalista Aqui Tem bastante coisa Que não dá pra fazer ainda Né É o O nosso Herbalista Aqui Ele Experiência Ele precisa fazer Muita coisa ainda Tem que fazer demais Ainda De coisa aqui Porque tá Complicado Não tem né Opa Se você quer Eu vou terminar O wolf Before They finish Strike First Ok Aqui De novo Vamos lá Magnata Trapper Ó o Goblinzinho Bora Vamos matar Esses caras Aqui Bora 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 Resursos Fiberbund Buyall Ok Ok Clay Não Ótimo Ó Os lobos ficaram felizes Dizem que a gente salvou eles Bom O que que tá faltando aqui Ela tá fazendo o tapete Precisa de madeira Tá Wood log Tá Vamos pegar essas Pilhas de madeira Aqui Clay pie Aqui Aqui Também Opa Comida Ainda não Tá bom Caramba Caramba Bicho Esses invaders Não param Hein Não sei se bichão É duro Caramba Olha Cai vagabundo Pronto 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 Olha Footman Level 4 Vamos vir aqui Vamos ver o que a gente já pode fazer pra Tools Night Shields Eu preciso de uma Iron Ingots Hum Eu não tenho Iron Ingots Tá Longsword Olha Steel Ingots Tá Bom Nós vamos ter que Uma madeira aqui Nossa Isso aqui deve demorar muito tempo Pra ficar pronto Deixa eu ver se tem mais madeira Perdida por aqui Não Tem um monte de mosca Tá Bom Vamos fazer o seguinte Aqui Será que dá pra gente fazer Vamos ver Se vai rolar Agora aqui Vamos fazer uns slices Aqui É Ó Ótimo Não Na verdade Eu can't Remove Ó Potter Level 5 Ó Um inimigo Oi É lobo Bora atacar esses lobos Aqui Ah Os lobos não dão Muito trabalho Não Facinho de matar Bom A gente tá pegando madeira E a casa aqui Ó Sendo construída Coisa linda Vamos ver o Potter O que ele tá precisando Nossa Olha esse vaso Silver ore A exotic shop Uia Madeira Log Log caro Né Caramba Rapid belt Vender isso aqui pro cara Fazer um dinheiro Fox belt Fazer uma grana aqui também Skiro pet Pronto Fizemos uma grana Pronto Falou aí mano Pra você Vaza Olha É Você tem goblins Nas suas bandeiras Bank down somewhere Safe before They attack Aonde? On the woods Nossa Aqui é muito grande O mapa Né É Difícil Vamos descer aqui Os caras não tão mineirando ainda O tal Opa Calma aí Aonde que tá rolando treta? Aqui Caramba Bicho Daily update Ó Agora sim hein Yes Venha Mais uma pessoa Footman Level 5 A gente precisa fazer um Tá na pausa aqui Slice Tá Ok Os lobos ficaram felizes Bom Aqui tá caminhando Construção Moendo Pegando as pedras Uns silvers Muita coisa Ué Que tal Hum Vem, bicho Construir aqui pra caramba Puta, será que tá faltando madeira? Tá com cara É, tá faltando madeira Aqui Quase esses met... Quase esses... Aí Ficar esperto com isso Pra não dar pau e os caras morrem de fome Ó, a casa tá ficando legal aqui, hein? Bom, cooker Vamos ver Cornmeal Vou mandar manter Invaders Approach Puxa Puxa Pauza aqui Bom Fluor Custa caro, hein? A gente não tem trigo, né? Ó, aqui já custa menos Do que o Fluor Então, buy all Tá, beleza Vê que os bichos estão se pegando aqui, né? Pau nele também Que se foda O que 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 tá faltando aqui? Não Vamos editar aqui Ixi, falta um monte de coisa Red Clay Door Stone Share Ixi, um monte de coisa que falta aqui ainda Vamos olhar aqui Bom, aqui tem bastante coisa pra fazer É, tem um monte de coisa pra fazer aqui ainda Vai demorar um... 500 anos pra construir tudo aquilo Deixa eu ver aqui dentro da casa Já Tá Aqui Pauza O que que a gente vai colocar aqui? Noni Food and drinks Noni Food and drinks Whole food, cooked food Cook ingredients Ótimo Pronto O que que é isso aqui? Não tem Goblins ali na pantalha? Eu sei que tem Eu sei que tem, mano Mas vou fazer o que? Aqui, ó Os Goblins aqui não dão sossego, bicho É o tempo todo Passa esses Goblins aí Tá, agora aqui o nosso cozinheiro Vamos manter Vamos manter 20 Cornmeal Ovo Ovo Golden Curl Vegetal Stool Whole Vegetable Vamos manter 20 Animal Feed Animal Feed Poil Vamos manter 20 também Rabbit Feed 20 também Ship Feed Hum... Precisa desse Golden Gourge Basket Coisa que nós não temos Tá bom Ótimo Ótimo Os Lobos Daily Update Muita coisa tem que ser feita aqui, né? Ainda, ó Muita coisa Trampo da porra Será que a gente já consegue Já consegue Acho que já foi feito o Cavaleiro já, hein? Então acho que a gente já consegue promover alguém pra Cavaleiro Vamos pegar o 5, 4, 5 aqui Change Jobs Ah lá, já consigo botar um Cavaleiro Ótimo É... Bom Falta pra gente essa linha, né? Farmer Level 3 Farmer Level 3 Farmer Level 3 Ahhhh Entendi 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 qual é o esquema Ahhhh Ahhhh Planta Planta Táh Entendi Qual que é o esquema Ele faz os saplings E aí você planta Nossa, olha Nossa, mas não dá nada de árvore Olha o cavaleiro aqui, legal Bacana O problema de Aqui é que esses caras demoram muito tempo Bom Como é que eu faço aqui no terreno Olha o quebrando A gente precisa melhorar Urgentemente os nossos Os nossos personagens Aqui Falta tudo aqui ainda Um monte de coisa aqui Tudo clay, 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 né Então tem que esperar Construir lá Level 6 de blacksmith Bom, pelo menos a arma aqui do Do cara a gente já fez, né Ah, mas precisa level 2 É, não adianta muita coisa não Por mais que A gente queira Não adianta muita coisa Aqui Crops Golden Gorby Crop Ué, como é que eu mudei O outro ele não consegue mudar Esse Aqui Tá Cactus flower Pronto Precisava de um farmer level 5 Pra fazer os saplings, né Agora nós não temos mais um farmer Level 5 Porém Nós precisamos de outro farmer Vamos ver aqui Vai ser esse Esse mano aqui Tem o spirit 1 Então Pronto Outro farmer Dois fazendeiros Ótimo Dois fazendeiros E o cozinheiro Fábrica de comida Aqui Ótimo Ótimo Eat me Eat me Muito legal Não tá bom pra comer ainda Pronto Pronto pra ser transferido Opa Hello there Tem alguém em casa? Sim Obrigado Você tá Manter tudo em paz Obrigado pelo bom trabalho Toma alguns Presentinhos pra você Ele me mandou alguma coisa Ah, aqui Uma barra de ouro Mais algumas coisas Ótimo Ótimo Aqui Tá trabalhando Porque falta ainda Uma série de Cocitas Mais Uma pilha aqui De clay Vamos tirar Aí Harvester Comida A gente tá com problema Probleminha leve De comida Mas Vou botar Outra pilha aqui De clay O que a gente Deixou armazenado Esse Esse clay Aqui Opa Onde que tá rolando Treta Vixe Olha aqui Bora Bora matar Esses vagabundos Bom Eu preciso de mais um Worker Mais um Worker Não Mais um Olha esse cara aqui Ótimo Nossa Difícil né De derrubar o cara Muito bichinho Pronto Tá bom que agora Já sobram as coisas Aqui Já pegam tudo Pronto Bom Nós temos quatro Quatro soldados Né Ó Quatro soldados E Um cavaleiro Tá bom A gente precisa de um arqueiro Precisa de mais um monte De outras coisas Mas Tempo ao tempo Né A gente precisa que o nosso Farmer melhore Né Vamos ver como é que tá aqui Enquanto tá uma porcaria Não tem nada Bom O que a gente vai fazer agora Pro próximo episódio É Que já passou um tempão Desse aqui Até perdi a hora Aqui A farmer Level 2 Ótimo Trader approach Make 12 E eu mando pra você Três Vasos Vamos fazer Nove Aqui Cadê Clay Bad 13 Clay Bad Pronto Pode fazer As Clay Bad Aí E aqui Vamos Dar um Harvest Aqui Pronto Tem bastante Armazenado Agora Eu achei Que era Automático Aí depois Que passou O tempo Que eu fui Perceber Esse negócio Vendo Desaprote De novo Ótimo Ótimo Bora Bora Cadê os nossos Nossos Guerreiros Bora Atacar Bora Atacar Ah Olha só Como que o Cavaleiro bate Todo mundo Né O rapaz Comentou que bate Em área É isso mesmo Né Bora 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 Mas o Cavaleiro é Primarizado Né Ó Foto man Level 2 Bom É isso aí Galera Valeu Grande abraço E até mais Tchau Tchau Tchau